O prefeito, o juiz, o promotor, o padre, o advogado, tudo é da mesma família, é de geração em geração, já vem até com nome. Estudar pra quê? Preferir pescar, trabalhar, nadar, jogar bola, aliás, tudo de bom nessa vida eu já fiz, e de ruim também. Só não vou falar em lógico, é difícil. Não que eu tivesse bebido, nem que eu tivesse fumado pra falar. Na vida aleia, imagino sinceramente, na vida a coisa mais feia, é gente que vive chorando de barrigadinha. Vai, vai, vai! É gente que vive chorando de barrigadinha.